Vocês gostam de tretinha? E de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. Quantos por cento é o Tocão TFT de habilidade de sorte? É muito, mas muito importante, cara. Ah, um 70 a 30. E consigo uma vitória hoje pra manter essas chances... 70 de sorte ou de habilidade? 70 de habilidade. Sim, ah... Os caras que é bom ganham, mano. Dá até com azar. Contra os ruins, né? É que, tipo, o TFT não é sobre tu ganhar a partida. Tu tem que ser constantemente ali top 4, entendeu? Tem que criar uma estratégia, é isso. Não, tu tem que ser constantemente top 4. Não dá pra ganhar sempre. Ganhar, às vezes, é reingir. Mas tu tá sempre ali no top 4, é skill. Ah, porque aí você ganha ponto, né? Pra um top 4. Por isso que um campeonato de TFT são várias rodadas. Isso, exatamente. Pra ter um mais consistente de ganha. Se nós ganhar uma partida, é isso. Eu acho que, lógico, isso impacta muito todo o mapa, impacta a rota inferior. O Kiari não tá mais jogando o que ele tava jogando no jogo. Mas ao longo do jogo, o negócio é criar estratégias, né? Mano, o TFT, um dia o cara é campeão mundial, aí um mês depois ele não consegue nem ganhar o estadual. Tá tendo aquela liga, é o time? É isso. Não, não, não. É assim. É assim. Isso não, cara. É assim. Depois ele não consegue ganhar o campeão do municipal, pô. Acabou a sorte, mano. É, eu acho que falta um pouco disso. Falta aquele ímpeto, falta velocidade também no mapa. Falta a Sejone. O Fundo acabou a sorte, então? Talvez é hora de cair de cabeça num brand, numa zaira mesmo. Ah, vamos ver hoje, mano. Ah, acabou a argumenta, né? O Chine vai jogar tudo ali, eu acho. Não, mas o Fluxo joga um Legends, não o TFT. Não, é totalmente skill, mano. 99,9%. É, não. Pode ser que lá na frente a gente se lembre e fale assim, não. É uma desca, abum. É aquele jogo que lutou pra estacar a Drago e veio uma aula de... Esse título que não vale nada, né? De respect não, de... É, pois é engraçado. Nem lembro o nome daquela média de alma, né? A gente falaria Fluxo. Os ventos? Mas ela dá bancho, velho. Mas de repente tudo muda, tudo... Quintech. Isso, Quintech. É, uma da Buf. Tá ruim. Alguma coisa ganhou, né? É, é, é. Nossa, tá um bigode, tá tarunando. Como fala? Tá durando? É, tá durando. Tá grossão, mano. Ô, Absoluti. Tu já viu o EZ de balinha, suporte do Juqueira? EZ do quê? De balinha, suporte do Juqueira? Já, já. Ele fala pra eu jogar. Ah, ele fala? Fala. Vai usar balinha pra tudo. Ele é doido. Começou muito bem, e agora cinco derrotas. Paralidade, viu? Pareceu do Smile. Por que tu jogou com ele, já? Infelizmente. Por que? Tava Disney? Não. E o Estocolmo? Não, ele caiu no meu time e ganhou, e caiu contra e ganhou também. Boa B, seguinte jogador, mano. Não, joga muito. Ele me fez acreditar no EZ suporte. É que tá. Qual que é o nick do Boa B? Mano, acho que é HD, SHD, um negócio assim. Nossa. É SHDD, é o nick dele. Ó, tirou os tanques do China, hein, mano. Vai ter que pegar vai, China. Cara, vamos lá, China. Tank top, Pukyari. Nidalee, pro Dick. TF do Lano, né, Disney? Ganhou de TF, nunca mais para de pegar, né? Cara, o Fluxo resolveria muitos problemas dele se ele jogasse em Senna. É... Um zigão, um zigão no trigo. Senna é melhor. Corcão do Fu. Pega Senna, não? Vocês sabiam que esse TF, esse mesmo TF do Lano, ele... Foi o único... A única vitória do NTZ em 311 dias, o NTZ Akai, né? É mesmo? Sim. O LOL é muito louco, né, velho? Sim. Esse mesmo TFzinho. E esse mesmo TF ganhando a louça. É, mas daí... Mas daí não é parante, não é parante? É, não, claro. Só um cálculo aí. Não sei se nas mãos da Kabum pode ser um flag... Ih, não tem vai pro xingue não, hein? Caralho, 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 caralho. Caralho. Olha o zigão. Olha o zigão. Zigão do trigo. É o que eu quero ver. É o que eu quero ver. É o que eu quero ver. Ele assumiu esse weak side, né, mano? Ele falou, galera, não tô rendendo, mano. Agora eles assumiram. Eles acharam identidade. Galera, não tô rendendo. Não tá legal. Tá ligado? Ganca top mesmo. Tem a opção de banir mais dois aqui. Eles podem tirar um xal, eles podem tirar coisas que trazem ali um pouquinho de vantagem no early game. Talvez até tirar um licinho, que pode trazer muito. Dois banhos em cima realmente do xing, né? Até parece sentido. Eles banham o que? Ash, esse pá? Nossa, tem xing no DK. Depende bastante dele. E depende bastante do que há. Um tanque top e um AP de Anguia Disney? Não. Legal. Aí é o meta. Mundo top. Da G2. Pô, o mundo contra TF deve ser de boa, né? É, tranquilo. O item tá mó roubado pra ele lá, o Armog, né? É o item do mundo. Verdade. Caralho, o mundo com isso deve estar idiota. Sim, mano. Mas você faz coração lá, pô, você faz doido. Pô, faz sentido contra TF, né? Fica farmando no Machadinho. Sim. Pega o Armog. É de boa, o Armog baratinho. Será que o Kiari tem isso? Não, e tu tem o shieldzinho lá, pô. Tu não precisa nem fazer bola de MS, pá. Fazer tab, mano. É, e tu não toma gold card por causa da passiva? Não, é perfeito, mano. Não, ele é mundão, é mundão, é mundão, velho. É mundão, mano. É mundão. É mundão. Vem pro mundo. É mundão. É mundão. Com aquela skin lá, o mundo, o mundo. Remedinho. Como é que é aquele shield? Ele dropa ou não? Aí você pega, né? Ah. Ah. Ah, mais uma vez. Ah. Agora vai vir carry top pro Scrum. Pro Scrum não. Trouxe uma nida pra nós, mano. O Kiari não pode puxar um tanque pros caras. É fiora do Kiari. Pega essa fiorinha pra gente. Não pega não, meu Deus. Travou. Vocês sabem que ele vai pegar... Vocês sabem que ele vai pegar Jace agora, né? Travou. Travou. Se a Belal caiu. Nem a Riot concordou com esse draft do fluxo. Ninguém quer ver esse last pick. Ou... Queen não. Queen não, Kiari. Pelo amor de Deus, Kiari. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Teve Queen não, Kiari. Teve Queen não, Kiari. O Doran jogou de Queen. É isso. Não, 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 não. Cara, mas eu não entendi. Por que o Dic não pegou um AP? Que era um caçante, mano. Vou pegar essa P. Aqui eu não tenho como te ajudar, V7. Eu também. É você esperar. Beleza. Na moral, eu preferi a Queen do caça porra aí, mano. Tá soninho esse draft, hein? Só o Zigão que vai ser da hora. Mano, era uma nida aí. Não era uma nida, mano? Imagina Zigão e nida. Só blim, blim, blim. Blim, 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 blim. Isso vai ser um estouro. Eles baniram o Java ainda, mano. Cara, imagina uma Zyra contra essa cumpizinha da Kabum sem range. Uma nida. Imagina o Shiny terminando o Klee dele em 2,30 de Zyra. Para. O cara da First Pick. Mas se... Não, calma, calma. Vocês tem noção que os caras deram First Pick TF e os desgraçados me terminam com Last Pick Caçante? Porra, irmão! Porra, irmão! Calma. O brigão tá de Ziggs. A Thalia... Essa Thalia do House é embaçada, hein, velho? Do TF. Jude, o que você nos diz sobre esse draft? Olha, Drew... Sei. Eu não gosto muito do Sixth Sense, ainda mais que ele não tem muito sucesso aqui no Brasil. Falando bastante ali. ...contra um Twisted Fate, mas talvez se ele se prepara a malgo essa semana, vamos ver. Mano, é triste porque o Flux nem tentou esses Jungle AP, né, mano? Eu acho que é Cabo... Nem tentaram, mano. Ou eles tentaram no trem, isso é muito ruim, gente. Não sabe, né? Eles tem que ter tentado no trem, não deu certo. Não existe outra lógica. Mano, aquele está de Go Flux? No bem do campeonato? Estamos torcendo para o Jabuti? Ah, velho. A gente torce para o Chine, né, mas está difícil. É quanto é Cabo, não está light, mano. Está light. Autocarrega, mano. Chine está com o bigode. Chine está com o bigodão. Deixa eu deixar uma parada bem clara, meu amigo. Super semana está começando, mas só no dia de hoje a gente tem vários confrontos que são mega decisivos. Inclusive o último de hoje, NTZ e Red, vale tudo. É muito importante. É muito importante. A gente tem muitos confrontos desse meio de tabela. O playoff vai ficar bem definido depois da Super semana em termos de... Ih, fala. A tabela não vai estar muito aberta ainda, porque são poucos pontos que distanciam cada time. Está quase. Já começou aí? Ih! Ih, fala galera do canal Esporte Televisão, beleza? Bora para o terceiro jogo do dia. Fluxo versus Kabum, jogaço. Fluxo versus Kabum, jogaço. Esse jogaço, tu arrastou. Caralho, Raul está morto já, Raul está morto já. O que é isso? Raul está morto já. Está quanto de tempo aí? Calma, calma, calma. Morto é muito, irmão. Calma, vamos com calma. O tempo aí está quanto? Agora deu uma complicada na anime dele. Ih, caralho. É, 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 é. Está roubando o tempo aí? Aqui o Raul está morto. Mano, eu gostei desse Ziggs e Leone. É muito fácil de executar, tranquilo, inside. Não tem como perder a lane. Não tem erro, mano. Não tem erro isso aí, velho. Só para arrumar. Isso está me falando que o Fluxo é a Liberty do Espírito de Passado? É, é. Legal. Pode ser. E vocês sabem quem foi que abusou a primeira vez da Liberty do Espírito de Passado? Vocês vão ver ele jogando com campeões A.P. Hum. Ah. É sério? Estou falando, não. É, mas era... Era o outro A.P. Obrigada, bom jogo para você. Pessoal da cabine, é com vocês. Cara, eu cheguei à conclusão de que o Shinny, ele está no templo do Goku ali, tá ligado? Treinando no 10x os campeões A.P. Para chegar como aqui já no... O que deu o Kung Fu, Tocão? Eu senti ele meio abaixo ultimamente. Olha, o Scary, sempre no mid. Eu sinto que o Azir dava uma... Caralho, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Foi só falar dele. Foi só falar do Su. Não, mas não morreu, não morreu. Perdeu o Fletch. Mas bom gank do Scary. Bom gank. Enquanto isso, o Shinny falando, relaxa, não morre, Fu. Estou na frente. Wave às 12 horas. Olha o Cels ajudando o House a puxar. Mano, essa acabou, virou um House Esports? Sim. Virou. É isso? Todo mundo em mid. Puxa top e desce mid. Faz três campos e não cai mid. O House é o top. Saber bot, vai mid. Eles têm a igreja do House lá na acabou. Sim. Cara, o Fu, eu acho que... Spirit Passant teve muito Azir. Era importantíssimo. E o Azir, ele mascarava todas as fraquezas que o Fu tem. Eita. Rocão, calma. Não, ele é um ótimo jogador, mas... Rocão, calma. Ele é novo, ele é novo. Mas acho que o Azir mascarava muita coisa. Olha o House regaçando, mano. O House vai só lá o Fu, velho. Não, o Fu não deu bem ainda. Daqui a pouco também vai ter que dar o seu recalco. Mas olha a movimentação do Sheen. Ele já coloca assim... Qual que é a maior fraqueza dele? Lane fez hoje? Já estava em House, já ouviu um outro. Lane em posicionamento, cara. Ele trola muito em posicionamento na Sheen Fight. Não, mas aí é foda, hein? E o Azir obrigava ele a, tipo, se posicionar direito. Porque só fica do lado do teu carry e dá dano. Aí ele pega Thalia, tenta aflancar, de corte, ele fica na frente. Porém, eu acho que essa diferença é que pode se criar na lei. Tem que melhorar isso ainda. Já 300 de ouro, ele tem uma voz chegando embaixo da torre, pode prejudicar muito esse time do fluxo no começo do jogo. Olha o Lonely, velho. O Lonely, esse TFzinho dele, ele adora. Adora. O Scamber não vai top sedão, não, mano. Azir os bot fodas, senhor. Cara, eu acho que era dive angle. Não dá tempo, na real. Aquelas vantagens monumentais de farm e divisão. Esse jogo, já recebeu o gank e perdeu... Como foi a luz, foi o competitivo. Infelizmente perdemos, mas foi um bom jogo. Então, como que o Sheen vai navegar esse L-game quando ele não tem pressão em basicamente nenhuma rota? E na rota que ele tinha pressão, já foi um pouco cedida aqui. Agora sim, junto com... Esse jogo era perfeito pra uma AP, mano. Só ficar farmando do jeito que ele gosta. É os treinos, né, Azir? Os treinos afetam, mano. A mente do atleta já foi comentado. E a gente fez solo aqui, ele sumiu. Ele continua sendo usado aqui no competitivo, mas ele já não é aquele boneco que a gente conhece. Eu não tenho onde ele gankar aí, velho. Não lembro, mas não foi a luz. Ele existe por enquanto. É que ele continua sendo ainda um ótimo tanque. É muita utilidade, né? É muita utilidade. Ele ainda é um ótimo tanque. É um tanque que consegue fazer play. E consegue trabalhar muito bem o backside. Porque beleza. Que aí disso? Ele não vai ganhar a lane, mas da evaunxan... Os carries só fica a mídia, mano. Olha isso. House tem dois guardaques. House tem dois guarda-costas, pô. Aí é mole, mano. Deixa eu ver molde. É cacau, guys. É que eles não têm nada pra fazer no mapa aqui. Eles não estão largando nada pra fazer isso. Tá hidratando os beisãos hoje? É. Tem que ter, né? Tá bom, velho. Com o timezinho certo. Lutando pelo eva de mid na hora da larva. Pois é, o André. Que legal que, tipo assim... Não existe mais bot nesse jogo, mano. É um V1 bot, dois V2 mid. Olha! Zigão pegando plate? Zigão pegando plate pode? Pode. O cu, hein? O Ziggs permite que o Scamber faça isso aí, cara. Ah, peguei nível 13. Ô, o Netuno vai tomar dive, não? O Ziggs não tem, mano. Mas tem TP, hein? Ele volta feliz. E agora é que ele vai pegar o capítulo perdido. Fudeu pro Netuno. Vai dar BTP, será? Vai, vai. Não tem porque guardar TP ainda. Ele tá literalmente guardando TP. Nossa, vai fazer o que com essa porra? É a de carry, né, cara? É a de carry de TP. Ele tá literalmente guardando. Guardando pras larvas. É, vai dar TP onde na torre? Nossa, é verdade. Não dá nem pra telar na wave. Exatamente. O que ele pode fazer é puxar, subir e dar TP no bot. Aí, gênio. Vai pegar o aí. Ó, o invidizinho do... Epa! Chine pego. Chine pego sem flash. Chine sem flash. Olha a play. Chine sem flash. Chine sem flash pego. Chine sem flash pego. Super Kabum, velho. Meu Deus do céu. Super Kabum. Quando eu falo da Kabum, ele vem me falar... Ah, é o que eu venho falando. É o que eu venho falando. Se a Kabum tá jogando bem, tem que ficar de olho. Agora a Kabum tá jogando bem. Tem que ficar de olho. É o que eu venho falando. Agora a Kabum tá jogando bem. É. Depois que o Maul saiu, o time encaixou. É o que eu venho falando. É. Não pode desrespeitar. Ah, é time fraco. Fazer a conta da Kabum é fácil. Acredita, acredita. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Pô, boas rotações do Céuzinho com o Scarry. Proatividade, né, mano? Proatividade. Todo mundo na mesma página, Raul zutando, Lone lhe dando o ult. Meu Deus, Raul morreu. Disney? Tá safe, tá safe. Calculado. Mas a Kabum hoje é uma ameaça, Tocão. Ah, ô, a cara nem treme, né? Hoje é uma ameaça. Não sei pra quem, mas é. Pra alguém, né? Calma, o jogo só começou. Tem intrigão, tem scumber. Ó, eles criam jogadas, tá? Pô, Scarry fazendo tudo, mano. Tudo. E o Mau Mau falando na entrevista? Que ele achava o Raul zutando em Disney. Ele saiu do time e os caras parecem agendia, pô. É. É. Ele tô com os caras, né? Ai, ai. Ai, ai. O hashtag vota Mau Mau, mano. Caralho, mano. Caralho, eu tô dentro tanto assim a Kabum. O que que fizeram pra ti, velho? Por que? Não, eu sou fã do Mau Mau, mano. Gosto dele no Brasil, jogando no CBLOL, CBLOL DIV. O hashtag vota Mau Mau, mano. O maluco virou showmaker, depois que o Mau Mau saiu, porque é o... O house. Queremos uma orang na pen, mano. Os tradicionais. Pra defender um pouco essa torre. Se o Trigo encostar nela, ela vai de base, mas não. O Trigo vai da B porque ele também quer o seu item. Ele quer fechar a itemização aí. Ah, se o Jabuti perder hoje de novo, vai ficar sem clima, tá? Vai ficar sem clima, mano. A gente já deve estar pesado lá, não. Vai ficar sem clima. Cara, o Shining tá sem campo, ele tá muito perdido. Ele vai pra um lado, vai pro outro. Tentando achar coisa pra farmar. Cadê meus campos? Cadê meus campos? Eu preciso farmar. Olha ali, apareceu um negócio aí da galinha. Ele ficou tranquilo agora. Olha lá, olha lá. Wave as 12 horas. A Leona voltando pro mapa. Mas tem galinha. Olha o swap, olha o swap. Imagina se ele tá ali agora com o Scamber. Tá de canhão essa Leona, pô? Triplicar o range. Que isso? Olha o Dublin do House, pegou. Caralho, isso pegou? É, foi bem no limite, velho. Larvinhas, não? Pra Kabum? Tá fazendo a chegada do time do Fluxo, só que o Scarry tá junto. E agora? Seis larvinhas. Pô, o Scarry tá... O Scarry jogado na fogueira, mas ele tá performando, velho. Todas as vezes que ele... Que ele subiu... É fogueira. É fogueira. Desempeou bem. Mas ele desempeou bem. Ele tá pedindo passagem. Ele tá pedindo. Mas é Kabum que começou a vacilar. Então, o Fluxo fez a rotação, tava a tempo na frente. Mas... O Jarbutin vai guivar isso aí? Melhor, né? Seis larvas pros caras? Nossa. Eu tenho que pegar uma, pelo menos, mano. Teve TP flank. Nossa. Meu Deus do céu. Que isso, mano? Dois TPs largados. Cara, eles não tão dando dois TPs pra pegar uma larvinha, não, né? Não, não. Eu tô vendo errado. Eu tô vendo errado. Eu acho que eu tô vendo errado, meu Deus. Não, acho que eu tô vendo errado. Acho que bugou. É isso aí. Acho que bugou. É isso. O House. Que isso? House Ito. House? House Ito, eu te ouvi molde. O House tá de boa. Mano, é literalmente Jabuti rotações, mano. Ó, ó, ó. Os caras, galera, dois TPs pra pegar uma larva, mano. A Luz vai humilhar o Jabuti amanhã. Nossa, mano, se acontecer isso. Fudeu pro Fluxo, mano. Hoje a Luz é mais time que o Jabuti. É o fim pro Fluxo, mano, se perder pra Luz amanhã. Que isso, Zuxo. Calma aí. Caralho, Zuxo. Tu pesa também, hein? Vamos aí. Vamos aí. Sete derrotas seguidas, né, velho? Acho que o problema não é nem as sete derrotas seguidas. É perder pra Luz mesmo, né, mano? Pior que, mano, se perder, doideira. É melhor ter seis derrotas seguidas do que uma pra Luz. Nossa. A Red, é, a Red a gente viu, né? Mano, a House Sports tá incrível, velho. Que coisa é essa, mano? Ele acerta todas, mano. Ele acerta muito como estaria, velho. Ele é muito bom com esse boneco. Nem tá meta mais, mas ele, fi... Vai funcionar. Mano, até as rotações do Flux tá jabutindo, tudo lento, mano. Acabou, parece um super time, né? Tá lento, puto. Não queria jogar, não tem engage, mano. Pô, é, também dá, fi... O Sheen só farmou, não bancou, não tiraram... Mano, acho que eles tiraram um flash e foi o do House, só, o jogo todo. Foi, não foi? Acho que o Sheen nem fez muita coisa esse jogo, não, velho. Não fez nada, mano. Mano, não sei se dá pra fazer. Depois o Corc perdeu o flash, me te fodeu, mano. Pô, não dá pra fazer uma coisa a bot, com os desmacetando a torre? Talvez, talvez, talvez. Olone ele. Sempre dá, mano. Nossa, mas o Flux tá em outro mundo. Acabou da first pick TF, e aí você vê o que acontece. É esse? É. Aí é fácil. Vai ter play, play da cabum, mano. Pátio. Scamber? Nossa, pegou doido. Caramba. Olha o House. É bonito quando pega assim, velho. Olha. Beleza, Trigão. Beleza, Trigão. Já tá com metade da vida, né? Beleza, Trigão. Tá ruim pro Netuno aqui, velho. Cadê? Nossa, o Skyrim flechou, mano. Skyrim, 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 meu Deus. Skyrim flechou pra roubar. Mano, não. Eu acho que eu vi errado. Eu acho que eu vi errado. Cara, que isso? Ele flechou pra roubar? Mano, que isso? Meu Deus. Eu tô muito... Eu tô ficando tomo. Cara, eu quero uma melhor de cinco entre Cabum e Fluxo pra ontem, tá? Você tá doido, né? O nível tá muito alto. Que delícia. Olha, eu tô tendo ele secar. Ó o Trigão. Não, mano. Aquela play do Scambertop ali foi loucura, velho. Ó, Netuno. Ó, ele foi pro Highlight. Netuno, Netuno. Não, mas não mata, não mata, não mata. Netuno? Netuno Disney? Eu acho que sim, acho que sim. Acho que sim. Tem Chelsea. Acho que sim. Netuno 2-0. 20 CS na frente. Esse é o principal? Acho que é o boneco que ele mais gosta de sacar isso aí. Caralho, olha o 5 Largo batendo na turma. Ih, ó. Tem uma chance de fechar um seguro item agora antes desse dragão? E olha, o Netuno que tava atrás do Trigão agora tá 1.2 mil... Cinco, quase 4K de gold da Cabum. Já buti. 1K à frente agora também. O time da Cabum vai gerando... Zemo, tá frio aí? Por quê? Pô, tá hidratando toda hora, pô, bicão? Não, não tô. Foi só uma vez. Sei. Da hora, pô, passando o bagulho? Ai, ai. Eu só vi uma vez mesmo. Tá esquecendo. Já foi mais de uma hoje. Tá caducando. Foi sim. Tá caducando. Não lembro. Faz biquinho pra câmera, para eu conferir a hidratação? Ah, sai fora, pô. Não, de leve in. De leve in. Sai fora, pô. Tô viajando. Que isso? Mano, ah, não. Ah, não. Ah, não, mano. Não dá pra levar a sério. Não dá pra levar a sério. Aralto pra lá. Aralto na própria torre, não. Não dá pra levar a sério. Aí, Diego. Não dá pra levar a sério. Não dá pra levar a sério, mano. Não dá pra levar a sério. Mano, que porra é essa, mano? Aí, Diego. Cambo erpego. Cambo erpego. E fez é muito, velho. Nossa, dá FF, mano. Vamos ver loud. Mano, ele pegou Zic. Acho que ele deu um desclique. Não é possível, não. Ah, foi. Mas é porque o time já tá nessa situação. Ou será que ele pegou e ele queria usar pra hitar, mas ele falou, pô, não vai ser uma boa ideia se arrepender um. Tem esse mundo, tá? Tem nada. Sem vergonha. Errou a direção. Epa. 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 Olha o nono ali. Olha o nono ali. Chegou, chegou, chegou. Caralho, cadê a Kabum, mano? Cadê o Fluxo? Cadê o Jabuti jogando? Mano, os caras podem fazer isso? A Kabum pode fazer isso? Nossa, estamos fazendo o que que é, mano. Cadê a porra do Jabuti, mano? Os caras estão divando 2v2 top, mano. O Fluxo não faz nada, mano. Ah, doido. Caralho, caralho. Vamos defender esse Xante, vamos defender essa torre. O nível aumentou depois desse recesso, hein? Eu acho que a gente vai ser uma semana de CBLOL e 10 de treino. Resolve tudo numa rodada só. O time treinar bastante mesmo, né? O nível tá muito alto. Mano, o Fluxo vai ficar 6-6. A 6ª derrota seguida do Jabuti, meu Deus. O Jabuti já tá enteado. Eu acho que nem a Loz tem 6 derrotas seguidas. Confirma? Mas não tem como. Não tem mais, né? Não tem certeza. O que é isso? É o dinheiro da Red. Tem 11 derrotas. Cara, mas por quê? Cara, por quê? Mano, juro. Se ele só deixa essa porra desse caçante morrer, o Quark farma a boate lá de boa e defende meio, tá bom. Mesmo que caia até 2, mano. Pegou o Drake, pelo menos. Mas daí morre todo mundo. É muito o Jabuti, mano. Xinyi tá jogando o Dota só farmando? O problema não é só farmar. O problema é só farmar com essa porra desse boneco aí, mano. Esse boneco é uma boa. Cara, acabou a felicidade, mano. Do Fluxo, né? Mano, esse time... Mano, parece que foi ontem que ele estava 6-0, não? Ontem ganhando da P. Ganhando todo. Ganhando de Raul. É, 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 é. Vai pra final. Netro pego? Netro pego. Cadê o Gino Trigão, mano? Cadê o isqueiro do Zigão? Cadê o isqueiro do Zigão, meu Deus? Nossa, virou festa. Virou festa. O Raul tá sempre na play. O Xinyi flechou. Meu Deus, o Xinyi. O Xinyi flechou. No, mano, esse time parece que não... Sei lá, mano. Eles não sabem o que estão fazendo, não. Ih, toma a Jabuti. Cara, até o Wilson tá fazendo mais coisa, mano. Mano, existe esse pequeno... Calma. Tem esse pequeno mundo onde o Jabuti é o pior? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não é pequeno. Não, não, não. Não, não. Não vamos entrar nessa. 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 Pô, hoje a Ruloso bateu de frente com a P, hein, pô. Não vamos entrar nessa. Só perdeu. Eu cravo. E vou sustentar. O Jabuti é o pior time do CBLOL. Como é? Hoje eu vi o suficiente da Luz. Estava jogando muito mesmo, velho. A Kera é a Molde. Não, não. Ele ia morrer. Ele tinha que flechar. Ele não flechou a U2X. Mas ele ia tomar hito do TF também. Eu não tô viajando, cara. Eu tô falando pra vocês. Hoje a Luz apresenta mais perigo pros adversários do que o Jabuflux. Muito mais, muito mais. A Luz é um novo time. Ah, dá dó dos caras. Os caras estão 6-0, mano. Que merda. O Jabuflux. Dá dó disso? Porra, mano. Era pro Dick tá aqui com nós, mano. É, velho. Ele estaria feliz. Dick tá sem alma, mano. Ele passava bastante conhecimento. O que o Jabuflux fez pra ti? O Jabuflux fez pra ti? Isso, mano. Vocês tem que ver que as coisas que eu falo nunca é pessoal, velho. O pessoal acha que é pessoal, mano. É, velho. É tudo baseado no que eu vejo. Eu falei que a Kabum é provavelmente o melhor time ali do bolo, baseado no que eu vi. O fluxo tá mal. A Luz realmente evoluiu. Dá pra ver claramente os conceitos que eles aprenderam nessa pausa. Brunão resetando. É... O Keb e o Cisio jogando junto. É. É. Entendeu? Teve evolução ali. Não é tipo... Não foi a Pen só errando e eles pegando umas kills esperando o jogo acabar. Teve um... Tem um conteúdo ali. E o fluxo eu não vejo conteúdo. É um amontoado de decisões duvidosas. Mano, tu acha Kabum melhor que Drills, mano? Ah... Oi? Kabum? É. Óbvio. Mano, o Leandrinho tá num prime, tio. Tem que ser respeitado. Não, tô calmo. Mas tem que ser respeitado a fase que ele tá vivendo. Podemos usar um pouco da razão? Olha o ono, ele não respeita, mano. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Não tão respeitando, velho. Cara, como o Colônia sapecou tanto o caçante e não pegou o agro da torre, mano? Pace, né? Kabum comprou a torre. É muito dinheiro. O salário do Mauranho? Ele ficou no range, ele ficou no range. O salário do Mauranho que tá sobrando, fi. Tá indo em... Mano, nossa, o fluxo tá perdido. O Jabuti tá perdido, velho. Nossa, o time tá muito estranho, hein? O Jabuti tá perdido, mano. Nossa, olha o ult do Scamber. Ligão. 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 Tá vendo? Tu acha que eu tô louco? Mano, o Jabuti vai tentar pegar a Drake, velho. Dá pra brigar, velho. Eu acho que aqui eles pegam. Não, o Scamber fez merda. O Scamber foi. Nossa, o Guivara... O Scamber? O Scamber? O Scamber? O Scamber morrer, mano. Agora o Kabum acontece, não? Resetou, olha lá. Ai, coisa linda. Nossa, era só ter pego o Drake, mano. Nossa, resetou o Dagrão. Olha o Edu Ziggs, não tá muito Disney, não, mano. Nossa. Betuno, Betuno. Desconfia, desconfia. Tá sem mouse, mano. Tá sem mouse, velho. Tá sem mouse, porra. Tá no passado, pessoal. Um Tiquim. Esse Scamber tava dando B ali, ouvindo uma Britney Spears. Eu tô no futuro. Não olhou pro boneco. E é, o fluxo não consegue se encontrar nessas lutas, virou um negócio muito esquisito. É, Netuno parecendo peixe. Parabéns aos envolvidos. Absoluti. Hoje. Hoje. Cavalo ou Scamber? Agora, horse. Horse, é. Horse. Seu Céus, vou ver. Desculpa. É os mecânicos dos câmeras que realmente está prejudicando o iniciante como entrar junto com o time dele. E depois de todas as brigadas, acaba morrendo. Calma. Calma, né? Também é demais. Aí é desrespeito. Os caras esquecem que são profissionais, né? Recebem muito bem pra isso. É. Só tem times melhores, né? Mano, mas é muito triste como o fluxo é de fato jabutiva. Eu achava que era só uma piada, tipo, ia passar esse momento. Mas não. Não é não, mano. Não é não. É jabutizaço mesmo. Com força. E não é pouca coisa. Então o jogo está cinco no mid pra pelo menos garantir esse push. Eu acho que esse time era feliz, né, mano? Trigão Cositas, Dick Time. Ninguém fala mais nada agora. Nunca mais ouvimos o Cositas Chicanas, né? Nunca mais, né? E o Kiari vai ter que responder ao 8. A gente queria ver esse fluxo, mano. Começaram a banidinha. A casa caiu? Trigão pego. Trigão pego. Trigão pego. Trigão pego. Nossa senhora. Trigão pego. Ai, mano. Eu não quero. Nossa. É o fim. O céu está voltando pra mim. Está cruel com o jabuti, velho. O céu está jogando muito, velho. Esse pick-off do céu foi bonito, velho. Ele está jogando muito. É barul. É barul, velho. Pego. Você nunca tinha flash, não, ué? Nossa, mano. Olha ela. Ele não flashou, mano. Pô, termina logo, velho. Pra que ele flashar se ele vai morrer de novo depois? Que isso, mano? Ah, não. Acabou. Está ganhando confiança. Eu sou louco em falar que esse fluxo of our team do campeonato e eles serão expostos pela lousa amanhã? Vocês vão falar que eu estou louco? Vai ser jogão amanhã, fluxo e lousa. Olha o house. Olha a ousadia do house. Nossa, olha o house, mano. Olha o house. Olha o house jogando, velho. O Dick morreu, mano. Caralho. O céu está até com preguiça ali na câmera. 10x1. E aí, Absolute, Fúria ou Cabum? Fúria? Não, mas o ponto não é esse. O ponto é que o Chime deve estar muito triste agora, mano. Ah, não. O Chime... O Chime já está triste há muito tempo. Ele não merece isso, mano. Esse jabutismo, mano. Ele não merece. Ele não merece esse jabutismo. Mas tu acha que ele tem um pouco de culpa? Ou ele é muito santo nesse time? Ah, não. Todo mundo tem, né? Não, todo mundo tem culpa. Mas, tipo, é foda quando o meta vira... Para a P de Angle, então o Top só joga com o carry a P, não? Mas ele está de tanque aí, não está? É, mas agora já é tarde já, não? Agora agora já está feito, ou não? O Kenenzinho, o Aguém. O Crack, cadê? Sumiu também? Sei lá, mano. Zuxo, faz algo, mano. Só fica hidratando esse beição aí, tio. Fala algo, mano. É o fim. É o fim, é o fim. Ele só dá risada. Mano, esse perder Palos, fodeu, mano. Ele não tem nem um pouco de empatia, velho. Eu estou pela Kabum, né? Eu sou fã dessa Super Kabum. Ah, pá! Vou mutar. Que isso, pô. Vou mutar. Não repete esse Super Kabum, pelo amor de Deus. Mas eles estão virando, não? É. A gameplay de uma luta apaixonante? Vamos jogar. Ah, tá. Vamos jogar. Da Kabum aqui, que está quase que garantida. Quatro times ficarão... Pô, volta Mau Mau, mano. Que isso? Que isso? Caralho, tu é muito hater da Kabum. Não é, não é. Que eu acho que o time encaixava... Ai, dodeia muitos caras, velho. O time encaixava, ficava melhor com o Maurangue, mano. Mano, dodeia muitos caras. Coitado do House. Coitado do Céus. Olha os talentos. Pô, Mau Mau ganhou lag, velho. Mau Mau ganhou lag, velho. Mau Mau ganhou lag. O time, que audácia, mano. O cara é doido mesmo. O audácia que caiu o melhor do time, mano. Campeão de leque. Fala aí, Zuz. Verdade. Não existe, não, mano. Mano, o Jabuti está perdido. Alguém ajuda o Jabuti, meu Deus. O Jabuti já está estirado, né? O Jabuti está morto. Está estirado, já. Tava os parecendo o Chokes. Ele está caindo em cima, já. Pô, o House faz tudo nesse time. Ele bate o escanteio, corre para a área e ainda bota para dentro. MVP House. Não, MVP Scary, que faz sentido. Mano, se tu coloca o Jabuti de barriga para cima, ele com o casco para baixo, ele tem dificuldade para virar, não? Acho que ele nunca levanta, mano. Acho que ele nunca levanta, se pá. Será? Ele não consegue virar? Pô, acho que... Depende do tamanho, não, do casco. É. O que é a diferença de um Jabuti para uma Tartaruga? Tamanho, anatomia. Mentira, não sei de porra nenhuma, não. Mas acho que deve ser o tamanho. O Jabuti é da terra, a Tartaruga é do mar. Uau. Mano, se tu virar um Jabuti fodeu, ele dá tela azul, não consegue botar mais? Não, pelo menos eu tenho isso. Pô, deve existir algum dia que dá um vento maior, passa uma água. Não, ele acaba virando. E, mano, calma, o casco dele não vai ser, tipo assim, reto. Deve pender para um lado, não? Alguém passa e vira ele. A natureza não ia, mano. Não ia pregar essa peça dos Jabutis, velho. Sei lá. É, velho, que porra. Aí, velho, que explicação, mano. Mano, deixa eu ver aqui. Jabuti de cabeça para baixo. Mano. É o fluxo? Mano, com certeza que o Jabuti já morreu assim, não, mano. A Luz vai ser com a brisa que vai virar ele. Mas isso aí já era, já. Mas isso aí já era. Caralho. Pô, não era para ser assim esse fluxo, mano. O que você achou aí, Tocão? Epa, epa. Epa. Calma aí, calma aí. Epa. Vem doideira, vem play. Epa. Guys, eu acho que... Olha o Netuno. Que isso, mano. Olha o Netuno. Tô tentando, mano. Olha o Netuno, ousado. Tripo Pulone, parabéns aos envolvidos. Eu acho que não só o Jabuti caiu da árvore, como o Cardiac Fugurado para baixo. A árvore tá caindo em cima dele. Quando esses animais ficam nessa poção em superfícies lisas, como numa praia, por exemplo, eles não conseguem retornar para o Jabuti. Meu Deus do céu. É, meio difícil, mano. Tem que ter um auto-fimido. Então, existe... O animal pode morrer depois de 20 dias. Meu Deus. Então, existe... Existe. Existe esse Jabuti que ficou virado e morreu? Nossa, gente. Que loucura, mano. Numa superfície lisa. Que loucura, mano. Mas esses animais, eles não vivem assim tão isolados, não. Sempre tem alguma coisa perto, não é? Pelo visto, o fluxo tá bem isolado. Meu Deus. Alguém assopra, por favor. Caralho, os ninjas bem o oposto do nome aqui, mas é algo bom pra eles. Mano, que porra é essa, viada? Vocês não tão chocados, não, mano? Que o Jabuti pode literalmente, sei lá, mano, virar sem querer e morrer? Caralho, eu sou pratica e tonto, velho. Mano, sei lá, sem querer. Que isso, velho? Ele tropeça e morreu. Pressão baixou aí. É, a vida do Jabuti é triste, mano. Nossa, mas essa anatomia dele não favorece ele, mano. A natureza pegou uma peça sacana com eles, não? Que ridículo, mano. Ah, o outro Jabuti pode virar ele, mano. Ah. Tem que ter esse ciclo de Jabuti. Caralho, a luz vai virar. Eles andam em bonde. O outro Jabuti. Tem esse contrato? Tem esse contrato entre o Jabuti. Será que ele ajuda a Real, mano? Ele vê que o outro tá assim? Vê, vê. O animal é bonzinho hoje. Ah, ah. Quero perguntar, primeiramente, parabéns pela vitória que vocês tiveram hoje. Vou fazer um lanche, calma aí. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Como é que foi trabalhar o mental do time de vocês pra vocês conseguirem voltar com tudo? Porque a gente sabe que vocês passaram por um momento delicado, né? É, acho que pra ser sincero, ali no meio do campeonato tava bem difícil, sabe? A gente não sabia muito bem que direção tomar. A gente meio que tomou um risco, assim, mas eu acho que agora tá se pagando. Eu acho que a gente finalmente tá conseguindo se perder o 5. Eu acho que a gente tá bem próximo. Mas a gente é bem amigo. Então eu sinto que agora a gente tá com o Balu. Legal. Até a gente, olhando pra essa questão da tabela, né? Ainda vocês têm grandes chances ainda de conseguir se classificar pra próxima etapa do campeonato. E essa super semana vocês jogaram agora contra o Fluxo. Vão enfrentar... Caralho! Mano, o cara comentou assim, tipo, ele falou que o jabuti é terrestre, né? E a tartaruga, ela é marítima, né? Aí, tipo, corre o risco do jabuti tá um tempo virado e aí passar um cara e achar que é uma tartaruga e jogar ele no mar. Tá ligado? Só que eu acho que o jabuti é esse palha e nada, né? Não, não. Olha o que eu acabei de achar aqui. Caramba, que vida triste, mano. Eu achei o confronto do Fluxo e da Lousa Amanhã. Ó, isso é legal. Ah, eu acho que se fosse seguido, pelo menos pra mim ia ser melhor. Eu não gosto muito de pausa, mas... Pelo menos a gente teve uma semana a mais de treino, né? Então a gente conseguiu testar mais e mais vídeos novos. E também foi bom pra gente conseguir evoluir o estilo de jogo que a gente tava jogando. Então, acho que foi bom. Ah, mas os caras não vão saber diferenciar. Por exemplo, se fosse eu passando, eu não saberia. Falou assim, ó, matar a tartaruga. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele vira mesmo? Caralho! Você tá vendo a nossa live? Caralho! Peraí, deixa eu ver. Cara, que doido, mano. Ó a Lousa, ó a Lousa. Posta aí, posta aí. Lousa, põe o emotizinho da Lousa em um e do Fluxo em outro. Cara, que insano, mano. Obrigado, Fluxo e Lousa, pra esse confronto de amanhã. Já agradecendo aí, antes dele acontecer. Que nemo, velho. Incrível, incrível. Pô, tá vendo? A natureza é perfeita, mano. É perfeita, mano. Este draft do Fluxo... Gente, já passou muito tempo de ter desculpa, de ter alguma chance desse draft fazer sentido. E você ter um Xante de last pick em cima de um TF, que foi a primeira... Sempre vai ter um terceiro Jabuti, mano. Se o dois estiver virado. Incrível, incrível, sério. Salve, Lousa. Não, mas que não tinha uma sinergia com o Rota nenhuma. É, pra mim a questão do Xante, eu acho, nossa, um erro quase imperdoável, assim, sabe, Skit? Porque o TF foi a primeira escolha. É um campeão que a gente sabe... Não, mas o Jabuti, ele é muito maior que a Tartaruga, né? Esse pá também. Você tem que ter um pique... Aí, eu não sei. Será que a Lousa vira o Fluxo amanhã? Vamos ver, né? A Tartaruga é bem maior, eu vi aqui mesmo, mano. Aí, tem o Cagado também, né? Só que o Cagado é todo esquisito, mano. Vamos ver, pro resto da semana, tem mais dois jogos. A gente sabe que ainda é um time muito bom, que pode se recuperar, mas tem que mostrar um pouco mais. Bora ver o das jogadas aqui. Dá cabum. Não tem jogada do Fluxo. Não tem nenhuma chance. Já que acho que tá mais fácil o Fluxo virar logo. Existe esse mundo, velho. Ai, ai. A verdade é que, tipo, o Fluxo é o Jabuti que subiu na árvore. A Lousa começou o campeonato já de cabeça pra baixo. Rapidão ele virou, né? É. E ficou. Existe um mundo que a Lousa... Que o Fluxo caiu da árvore pra salvar a Lousa, né? Já pensou? Caramba, aí é cinema, pô. Tipo, ele caiu, daí ele viu um Jabuti virado, que era a Lousa. E aí ajudou ele a virar, mano. Não, o melhor é, ele nem caiu. Ele se jogou pra ajudar o Fluxo do chão. Caramba, velho. Pior que é. É muita empatia com uma pessoa. Ele se jogou. Tipo, ele viu o amigo virado, daí ele se jogou pra virar, velho. Eu pedi vocês, vocês colocaram o Dick nessa situação. Eu não assinei o contrato do Dick, não. Tu assinou, Alza? O quê? Tu assinou o contrato do Dick pra ele estar nessa situação aí? Não, 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 não. Eu falei pra ele ficar aqui com a gente. É, a gente ainda teve despedida, chorou. Não, o Dick não nos abandonou ali, a gente vai sentir sua falta nas coisas trinta. Ele falou, não, eu preciso... É, eu preciso... Eu preciso voltar, chegou a minha hora. A gente entra muito nas críticas sobre o draft, né? Quando um dos times claramente tá indo pra um lado que não é talvez o mais atual, não é o do patch. Então, assim, pela execução que a gente consegue ver, pelo contexto, pelas outras partidas, a gente tá vendo o time do Fluxo com mais dificuldade de se adaptar a esse método que a Kabum. Porque o Scarry já trouxe essas escolhas diferentes, já trouxe esses campeões... Pô, mas esse da água é paia, né, mano? E aí quando você vê que dentro das escolhas ali, pique a pique, que o time do Fluxo tá voltando nas atualizações, a Kabum só responde e joga melhor. Joga com uma comunicação que dá pra ver melhor no mapa, joga com objetivos, com decisões, né? Diferente do Fluxo, não é que não teve objetivo de dragão. Teve objetivo, conseguiu os objetivos, mas parecia que não tinha muito... Um propósito, além disso. O Jabuti, se ele ficar de cabeça pra baixo, ele não consegue respirar, é cruel demais. Nossa, aí é foda, né? Alguém traz oxigênio pro China, por favor. Ele não consegue, mas aí ele dura muito pouco virado, então, pô. Então, ali deu 20 dias, mas a Tartaruga... Não, o Jabuti deu 20 dias. Ah, 20 dias virado que ele ficou? É. Nossa. O last pick a Sanche deu dois cards de dano. É. Isso aí. E o Tec foi first pick. Aí, quando eu critiquei dos caras da first pick TF e last pick a Sanche, foi criticado mais uma vez. O tempo é mesmo. É. Ele não senta, ele não senta. É, porque o Raul jogou bem também. Eu tava gostando do Netuno no jogo.